Música Música Halo semuanya Welcome back to Yanti Family Channel Sebelumnya gimana kabarnya Saudara online ku dimanapun kalian berada Semoga sehat walafiat Tidak kekurangan sesuatu apapun Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur Hari ini aku mau bikin Surprise buat ponakanku Yang biasanya disini Nah ikutin aja keseruanku Disana oke stay tune Pintunya ditutup Aku bikin buket uang Dan ini ada namanya juga ya Nanti sampai sana aja Daripada tak juga Nungplek ngalah repot Udah ditutup semuanya Sekarang kita jalan Yuk Juna juga bawa bingkisah Iya Ilsa juga bawa juga Kita nrabat Selalu ya adikku mending ngejak nrabas Dalamnya ngegenjil-genjil teman-teman Oke aku tanya orang ngarep Daripada ngekuk Kue ngeceblok teman-teman Semakin nrabas depan rumahku Ini sopir pribadi yang selalu ada Dan siap-siaga Hehehe 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 Di sekolah ini melaku lewat sini Ya teman-teman aku Tapi di sekolah ini Teman-teman Jadi nyabrang Sepatunya dicangking Habis itu Dipakai lagi Kalau sudah nyebrang Nah Biasanya aku itu luruk Rambutan Luruk duku Saya ini orang usum duku ya Ngarai pengen naik Enggak usum ya mak ya Enggak usum Ini sudah sore setengah lima Agak mendung ya Agak mendung Paling duit Nah sekarang kita sudah nyampe Buri Mecipas Sini-sini-sini-sini-sini-sini Sini-sini 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 Rumahnya Tante Sri Yuk masuk-masuk Masuk-masuk Assalamualaikum Assalamualaikum Masuk-masuk Timur Marang Piktussen Sini-sini Jangan Betul Jangan Gahitution Sini Sepik Bik Sini 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 Terus Sini Sini Rene Rene Selam Saya ile Sini Sini hei coi sin farim no Lama tulang tahun cepet besar Nah nah getra matulang táo Hai na ini dari Juno Nah yeah hehehe Não, 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 não. Proses de escolares e em casa em seguida Agora vamos dormir Aqui é mamãe Aqui é o dapur mamãe Ote e ote Ote e ote Ote e ote Ote e ote por aqui estou muito ansioso o povo é isso tá rezado o povo a pangum música a ver o que é o te ou o te yang selam tortur 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 com a telur, com a terigu, com a teufa sempol, sempol, sempol e aqui, já seis já seis tchau guboc de mamací tchau guboc de mamací aqui, aqui, aqui aqui, aqui, aqui aqui, aqui, aqui lá, já não se senti, não? já, já se senti ok se senti, se senti se senti se senti harprep humm thé, dia queimhal kaget, kaget Eles falam, exatamente, eu quero falar quando lhe descer, eu quero um obrigado para fazer um problema dia é bacalhar bacalhar, bacalhar bacalhar então, quando eles falem a hora ele não interessa assim como eu soube é para eles não se tornam para eles não se tornam já passa sayang o cedê-cedê-cedê-cedê-mak panas panas tuh pentele-pentele-pentele-pentele-pentele-pentele-pentele-pentele-pentele Kamu sering cerdot Kami gimana-tubeоре Apa kabar kamu? Kamu ket пару Aku juga khas Aku kena TV ai handi é muito bom a que é com a tante Fanny eu 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 Ami Ucapkan Semua Panjang Umur Kita akan Doakan Selamat Sejahtera Sehat Sentosa Selamat Panjang Umur Dan bahagia Tiup lilinnya Tiup lilinnya Tiup lilinnya Sekarang juga Sekarang Juga Sekarang Juga Selamat Tulang tahun Dita Panjang Umur Ya Duk Ya Oke Foto Foto Ya Foto Foto Bareng Ini Foto Bareng Sekarang Dipotong Kueni Potol Potong Kuenya Potong Kuenya Potong Kuenya Sekarang Juga Sekarang Juga Sekarang Juga Potom kuenya, potom kuenya, potom kuenya Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga Potom kuenya, potom kuenya Potom kuenya, potom kuenya, potom kuenya Potom kuenya, potom kuenya, potom kuenya o casal é uma casa o casal é pra ir embora mas o casal é só se eu não vou dar uns bilhões e a uma casa o casal é só é só o casal é só rame-rame é isíssimo Esse aí é o meu coração Irmãos neve É o arcan arcan O arcan é o arcan É isso é arcan Lhe é É Mbak Peven Má é isso Não é assim muito É o arcan O que é isso? É isso aí? Agora, é isso aí, é isso aí, eu não posso ir. É isso aí, eu vou ir. Eu não vou ir. Eu vou ir. Eu vou ir. hahaha que não é romântismo hahaha mas como eu não quero hahaha o cara é romântis o cara é um cara que isso é bom muito legal é uma coisa eu vou ficar muito feliz Tem que ter eastern vermelho para a terima Sim, só vai te terremotor de arlo eSovie É muito, é muito bom É muito bom É muito bom Tem que ser mais no работы É muito bom Então é muito bom Agora é muito bom É muito bom É muito bom É muito bom a gente lora-la lora oi um ano de volta eu diante gente ir na loba em casa é um ano bom dia um ano de novo eu oi um ano do ano em casa desco производишь essa pelegrou которая eu quando... barulho Aduh é glowing, glowing. Glow é com isso. Semelhança do goreng do que não. Algo matem, matem. Ote, ote, ele não me chamou ote. Ote, ote, goreng ote, ote. Maravilha, ote, ote. Ote, ote, ote. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, obrigada, obrigada. o 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 teman-teman orang-orang kalau ke rumahku pasti enggak jauh rumahnya mbak Yanti dari masjid mbak Cem ini baikul rohim oke dari sini cuma lurus belok kiri udah nyampe kamu ikut mau enggak Jun cari perhatian cari perhatian sayang halo sayang Ngalem aktivitas pagi lho porno anak Ahahaha Anak cewek kok dibuka sah Elsa Yolo 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 hati-hati sayang Pauline Dui dari ganjo tuh buat TV Elsa iya langsung kepo hahaha langsung kepo Que bom Tchau Lançou que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Não Não Dibouca Dibouca Que bom Que bom Mara muda Apa? Hehehe Terima kasih Hehehe Hehehe Dilihat dulu Abia saring ono kue Hehehe Hehehe Lange Hehehe Hehehe Elsa H� Melamunt malah Hehehe 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 I just Sayang, sayang, hey hey Elsa Mamá, de sana, de sini no Elsa Cantik mamá, pintar jiwek E aí mamá lucu dewey hatim mamá pintar dewey hatim mamá pintar dewey hatim mamá pintar dewey hatim menejo poni sis misi seneng aneh hehehe menejo muntum Mas Adam terima kasih ya Mas Yowat semuanya mbak eh hehehe terima kasih Mas Adam Mbak eh hehehe Mas Adam ini fotografer sejak aku nikah sampai sekarang hehehe terbaik di Blitar Bukat ini setiap hari matang satu persatu Elsa suka banget Mas Awal terima kasih ya Bunda ya gede banget temen-temen dia itu enggak urus temen-temen banyak orang kurus banget sekarang dia itu bobotnya malah tambah setengah kilo ya tapi emang tinggi banget tanah banget ini banget cekatnya film temen-temen hehehe musik 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.